E como os Nunes dizem, joguem à bola! 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 Alessandro! Aplausos 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 Vamos lá, acompanhem depois, vem para cima. Boca trepa! Podemos chegar de cruzado. Gosta mais! Aqui vai lá mais, pelo menos. Há alguns anos de presença, já ganhei. Há alguns anos de presença. Vamos lá, e vamos. E hoje? Olá! Olá! E hoje, vai aparecer? Aqui vai aparecer, vai. Leger no intervalo. Uma intro aqui dentro. Um bocado. Vamos ajudar a Taça da Lula. Grande Jonas. Depois de meter uma margineira, marca o gol de cabeça. Vai terminar o gol com o Porto no último minuto. Está a ser um jogo bonzinho. Tinha imensado à luta, mas já tinha sido assim com o Campeonato. Portanto, não se preparava de outra forma. Portanto, Benfica, há de marcar mais a luta. Espero que sim. E é isso que vamos acreditar depois da Benfica. O que é que precisa? Qual é isso que soube? Qual é? Él é de marcar mais à luta, para Michelasca sun. que ele está fazendo o gol. E a sua pessoa bem Guatemala. Você vai ter crescimento? Entra com o número 184, Diogo Gonçalves. Vai, Cater. A minha vinheta. Aplausos Amém. Amém. Qual que mais? Quiso, quiso! FIBER! 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 Ai, Jesus! Não vais no chão, Alfonso? Eu, 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 eu ... ... ... ... A nota dos corpos, bonifica 21.355 sete bombas. A todos, muito obrigado! Um passo! A nota dos taços da língua. Vai desfilar! Vem! Cuida André! Vai André! É o Jonas que saiu na bola. Grand Jonas! swollen e done muito forte! Que Deus que a saída nos unidos? Que Deus que a saída nos unidos? Que Deus que saída nos unidos cultural. Que Deus que Deus que a saída nos unidos transforma na bola. Carga a bola, pô! Boa as bola, pô! Boa as bola! A CIDADE NO BRASIL 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 Ops!